Gente, eu fiz uma pergunta hoje de manhã, andando lá pela vizinha de São Martim, eu achei lá uma árvore com as frutas, é bonita, não é fruta, eu acho que é fruta, é uma coisa muito bonita, grandão, então eu perguntei para os seguidores, eu falei, pessoal, eu não sei o que é isso aqui, né? Então eu perguntei para o pessoal falar para mim, quem conhecesse. Então é aqui, ó, a Eduarda Souza aqui, ó, seu cote é maçã e elefante. Outros aqui, maçã e elefante, não é peixe, pode ser veneno, maçã e elefante, aqui, ó, a Jéssica Braga, seu cote é maçã e elefante. A Beatriz de Caldas falou, seu cote, eu pesquisei aqui, o nome é Flor de Abril. A Beatriz, a Carol, seu cote é maçã e elefante. A Ana, Flor de Abril. Gente, teve bastante resposta aqui. Seu cote, eu não sei o nome, mas serve para remédio, corta os pedaços e coloca no álcool, deixa os dias fechados e é bom para passar ele machucado, inchaça, inflamação, onde estiver sentindo dores. Foi a Sheila, a Sheila, a Sheila, a Sheila, Léo, aqui. A Rô, Rô, a Rô Góvis, testículo de Adão. Obrigado, Rô. Elefante. A pessoa ficou nisso aí, tá? Aí, Flor de Abril e Maçã de Elefante. Foram as respostas, a Jana Carvalho, a Wesleyne. Então é isso aí. Obrigado, galera, pela interação aí, tá bom? Valeu. Tô rindo do saco do Adão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.